Yeah! Ha ha! Querida do crioulo A nossa time não tem o nosso remix Cabo verde é monte Quem é que pode conosco Quem é que pode Quem é que pode Quem fica pode sair de lia Isso é bom complica Nem nunca tá fadiga Depois tá bem flaro flaro Que nós é brabo demais Yeah! Quer saber que nós nunca tá brincar Nunca te arrumar detrás Nunca tá ficar A nossa é fixe A nossa é sabe Mas cuidado se não vira brabo Sangue quente já não tem Que não é normal Imagina sonho mesmo é quem tá passando A nossa é fixe A nossa é sabe Mas cuidado se não vira brabo Cabo verde é monte Quem é que pode Quem é que pode Quem fica pode sair de lia Isso é bom complica Nem nunca tá fadiga E depois tá bem flaro flaro Que nós é brabo demais Yeah! Oh Deus! Não tá tchau Cabo verde não tem tudo Tudo Castei de macho Não tá bum 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 Fomei pelas águas Cheio bum bum Família está paritada No tudo Tudo Então não tá sem O chinelo na pé Não tá bem Não tá anda tudo Ilha Constitu família Cabo verde é alegria Cabo verde é mole Quem é que pode Conosli Quem é que pode E quem é que pode Sai de lia E se vou complica Nem nunca tá fadiga E depois tá bem flaro flaro Que nós é brabo demais Yeah! Tá flaro Ai nós é brabo E depois tá flaro Que nós é brabo Flaro Que nós é brabo E depois tá bem flaro Que nós é brabo Te é saber Que nós nunca te brinca Nunca te ama de trás Nunca te fica A nós é fixe A nós é sabe Mas cuidado Se não vira brabo Sangue quente Já não tem Que não é normal Imagina se não E a gente tá passando A nós é fixe A nós é sabe Mas cuidado Se não vira brabo Cabo verde é mole Quem é que pode Conosli Quem é que pode Pori Quem é que pode Sai de lia E se vou complica Nem nunca tá fadiga E depois tá bem flaro flaro Que nós é brabo demais Yeah Cabo Cabo verde é muito Muito suave É de grande E vive Nos conosco Fica à vontade Yeah Hum Mesmo mesmo raça Mesmo mesmo sangue Nos que lá É importante É importante Devo saber É importante Quem é que pode Vamos Tá tocando Tá tocando Tá tocando Yeah Quem é que pode Pori Quem é que pode Devo saber Amor Cabo verde é força 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 Remix Cabo verde é monte Quem é que pode Conosli Quem é que pode Pori Quem é que pode Sai de lia E se vou complica Nem nunca tá fadiga Depois tá bem Flaro flaro Que nós é brabo Demasião E é no meio Já saber Que nós nunca tá brincar Nunca te arrumar De trás Nunca tá ficando A nós é fixe A nós é sabe Mas cuidado Se não vira brabo Sangue quente Já não tem Que não é normal Imagina a sonho mesmo É quem tá passando A nós é fixe A nós é sabe Mas cuidado Se não vira brabo Cabo verde é monte Quem é que pode Conosli Quem é que pode Pori Quem é que pode Sai de lia E se vou complica Nem nunca tá fadiga Depois tá bem Flaro flaro Que nós é brabo Demasião Oh Deus Não tá tio Acabo ver Eu não tem tudo Tudo Festa é intima Se não tá bum 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 Fome em bebês Água e é cheio Bum bum Família está paritada No tudo Então não tá sem Com o chinelo Na pé Não tá bem Não tá anda tudo Ilha Conjunto família Cabo verde é monte Cabo verde é monte Quem é que pode Conosli Quem é que pode Pori Quem é que pode Sai de lia E se vou complica Nem nunca tá fadiga Depois tá bem Flaro flaro Que nós é brabo Demasião Tá flaro Ai nós é brabo Ai nós é brabo Depois tá flaro Que nós é brabo Que nós é brabo Flaro Que nós é brabo Depois tá bem Flaro Que nós é brabo Já sabe Que nós nunca tá brincar No caixa o mal de trás Nunca tá ficar Nós é fixe Nós é sabe Mas cuidado Se não vira brabo Sangue quente Já não tem Que nem é normal Imagina se no meme É quem tá passando Nós é fixe Nós é sabe Mas cuidado Se não vira brabo Cabo verde é monte Quem é que pôde conosco, quem é que pôde, pôde, quem diga pôde, sai de lião E se vou complicar, nem nunca dá fadiga, depois tá bem flaro, flaro, que nós é brabo demais Cabo, cabo verde, muito, muito suave, alegre de vive, nós conosco, sócio, fica à vontade Mesmo, mesmo raça, mesmo, mesmo sangue, mos, que lá é importante Devo saber, é importante Quem é que dá pra bom, mos, tá tocando diante Tá tocando diante Quem é que pôde, pôde, quem é que pôde, devo saber mori Cabo verde, força Cabo verde, modi, quem é que pôde conosco Quem é que pôde, pôde, quem é que pôde, sai de lião E se vou complicar, nem nunca dá fadiga, depois tá bem flaro, flaro, que nós é brabo demais Já sabendo que nós nunca dá brinca, nunca chama de trás, nunca dá fica A nós é fixe, a nós é sabe, mas cuidado, se não vira brabo Cabo verde, modi, quem é que pôde, pôde, quem é que pôde, pôde, quem é que pôde, sai de lião E se vou complicar, nem nunca dá fadiga, depois tá bem flaro, flaro, que nós é brabo demais Oh Deus, não tá tio, a capo verde, não tem tudo, tudo Festa em demais, não tá pum, 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 pum Fumei pelos água e a cheia, pum, pum Família está paritada no tudo, tudo Então não tá sem, com o chinelo na pé, não tá bem Não tá anda tudo, ilha, construindo família Cabo verde, amizade, acabo verde, modi Quem é que pôde, pôde, quem é que pôde, pôde, quem é que pôde, pôde, sai de lião E se vou complicar, nem nunca dá fadiga, depois tá bem flaro, flaro, que nós é brabo demais Tá flaro, aí nós é brabo, depois tá flaro, que nós é brabo demais Flaro, que nós é brabo, depois tá bem flaro, que nós é brabo Já sabendo que nós nunca dá brinca, nunca chama de trás, nunca dá fica A nós é fixe, a nós é sabe, mas cuidado, se não vira brabo Sangue quente já não tem, que nem é normal Imagina se no meio, é quem tá passando A nós é fixe, a nós é sabe, mas cuidado, se não vira brabo Cabo verde, amizade, quem é que pôde, 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 quem é que pôde, pôde, quem é que pôde, pôde, sai de lião E se vou complicar, nem nunca dá fadiga, depois tá bem flaro, flaro, que nós é brabo demais Cabo, cabo verde, muito, muito suave, alegre de viver Nós com nós sócio, fica a vontade Mesmo, mesmo raça, mesmo, mesmo sangue Mós, que lá, é importante Devo saber, é importante Quem é que dá pôde, mós, tá tocando diante Tá tocando diante Quem é que pôde, pôde, quem é que pôde, devo saber, amore Cabo verde, força Força Cabo verde é modi, quem é que pôr e conosco, quem é que pôr e pôr e quem fica pôr e sai de lia Isso me complica, nem nunca tá fadiga, depois tá bem flaro flaro, que nós é brabo demais Já sabero que nós nunca tá brinca, nunca chama de trás, nunca tá fica, nós é fixe, nós é sabe Mas cuidado se não vira bravo, sangue quente já não tem, que não é normal Imagina seu nome e quem tá passando, mas nós é fixe, nós é sabe, mas cuidado se não vira bravo Cabo verde é modi, quem é que pôr e conosco, quem é que pôr e pôr e quem fica pôr e sai de lia Isso me complica, nem nunca tá fadiga, depois tá bem flaro flaro, que nós é brabo demais Oh Deus, não tá tia, eu acabo vendo, não tem tudo, tudo, festa entre macho e não tá bum 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 Fumei pelas águas e achei o bum bum, família está paritada no tudo, tudo Então não tá sem, o chinelo não é bem, não tá bem, não tá anda tudo e ganha, construindo família Cabo verde é modi, quem é que pôr e conosco, quem é que pôr e pôr e quem fica pôr e sai de lia E se vou complica, nem nunca tá fadiga, depois tá bem flaro flaro, que nós é brabo demais Tá flaro, que nós é brabo demais Flaro, que nós é brabo demais Flaro, que nós é brabo demais Depois tá bem flaro, que nós é brabo Já sabendo que nós nunca te brinca, nunca te chamo de trás, nunca te fica A nós é fixe, a nós é sabe, mas cuidado se não vira brabo Sangue quente já não tem, que nem é normal, imagina se não me vem quem tá passando A nós é fixe, a nós é sabe, mas cuidado se não vira brabo Cabo verde é modi, quem é que pôr e conosco, quem é que pôr e pôr e quem fica pôr e sai de lia E se vou complica, nem nunca tá fadiga, depois tá bem flaro flaro, que nós é brabo demais Cabo, cabo verde, muito, muito, cê sabe